Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Continuando em álgebra booleana, vamos falar sobre propriedades. Nós entramos no assunto de simplificação de circuitos. Na última aula a gente aprendeu sobre postulados e identidades e vamos continuar hoje aprendendo sobre simplificação de circuitos. Veremos propriedades na álgebra booleana. Tal como na matemática comum, valem na álgebra booleana as propriedades comutativa, associativa e distributiva. A propriedade comutativa diz que A ou B é igual a B ou A. Podemos comprovar isso através desse circuito onde nós temos duas portas O, então A ou B na primeira porta e B ou A na segunda porta. E podemos comprovar que todas as possibilidades de entrada terão a mesma saída. Não interfere a posição da variável na entrada do circuito lógico que você está construindo. Então se a entrada é 0, A é 0, B é 0, a saída será 0. Se A é 0 e B é 1, a saída é 1. Se A é 1, B é 0, a saída é 1. E se A é 1, B também é 1, a saída também será 1. A propriedade comutativa também vale para a porta AND. Então no caso de duas portas AND nós temos também as entradas. Nessa primeira porta nós temos B entrando nessa primeira entrada da porta, depois o A e na segunda nós temos o A e o B. Então se A vale 0, B vale 0, a saída é 0. Se A vale 0, B vale 1, a saída será 0. Se A vale 1, B vale 0, a saída será 0. Se A vale 1, B vale 1, a saída será 1. Então a propriedade comutativa vale tanto para a adição quanto para a multiplicação, vale tanto para a porta AND quanto para a porta OR. Muito bem, a próxima propriedade é a propriedade associativa. nos diz que A ou B ou C é igual a A ou B ou C, que também é igual a A ou B ou C. A propriedade associativa nos diz que os parênteses entre as portas iguais são desnecessários. Então temos aqui um caso onde nós temos uma porta com C ou B entrando em uma porta OR, que é este caso aqui, a saída desta porta OR entra em uma próxima porta OR, que está operando com a saída de B ou C, operando com A. Então aqui nós temos A ou B ou C, temos nesta outra porta C ou saída de A ou B, que é este caso aqui, ou temos então uma porta lógica com três entradas. Essa porta lógica OR tem três entradas, A, B ou C. Isso é importante na construção de circuito. Às vezes você não possui uma porta lógica com três entradas, você consegue, através da propriedade associativa, resolver o problema das entradas na sua porta lógica. Então se eu tenho A vale zero, B vale zero, C vale zero, a saída será zero em todos os casos. Se eu tenho A vale zero, B vale zero, C vale um, a saída será um em todos os casos. A vale zero, B vale um, C vale zero, a saída será um em todos os casos. A valendo zero, B valendo um, C valendo um, a saída será verdadeira também, será um em todos os casos. A sendo verdadeiro, B valendo zero, C valendo zero, a saída é um. A valendo um, B valendo zero, C valendo um, a saída será um. A valendo um, B valendo um, C valendo zero, a saída será um. E A valendo um, B valendo um e C valendo um, a saída será verdadeira, será um. Propriedade associativa também vale para a porta end. Então no mesmo caso nós temos A, E, B e C, que é igual a A e B e C, que também é igual a A e B e C. Então nós temos aqui, zero, 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 a saída será zero. Zero, zero, um, um, a saída será zero. Zero, um, zero, a saída será zero. Zero, um, um, a saída será um. Um, zero, zero, a saída será zero. 1, 0, 1, saída será 0, 1, 1, 0, saída também será 0, e somente no caso que A vale 1, B vale 1 e C vale 1, a saída será 1. Então, propriedade associativa demonstrada com as portas lógicas. E por último, a propriedade distributiva, que também vale na matemática comum, onde A e B, ou A e C, equivale a A e B ou C. Então, nós temos aqui um circuito na parte superior, que é A e C, ou A e B. Então, nós temos essas portas AND de A e B, e a porta O recebendo a saída das duas portas AND. Esse circuito equivale a um circuito de uma porta O recebendo B e C e sua saída entrando numa porta AND com o valor de A. Então, perceba nessa redução do circuito que nós conseguimos economizar uma porta lógica neste exemplo. Exemplo, nós temos no circuito de cima três portas lógicas, duas AND e uma OR, e no de baixo, uma OR e uma AND fazendo a mesma operação. Então, para o caso de 0, 0, 0, 0, a saída será 0, 0, 0, 1, saída também será 0, 0, 1, 0, saída será 0, 0, 1, 1, saída será 0, 1, 0, 0, 0, saída também será 0, 1, 0, 1, 0, a saída também será verdadeira, será 1, 1, 1, 0, a saída também será verdadeira. Então, essa é a propriedade distributiva. Então, revisando as propriedades e as identidades que a gente aprendeu na aula anterior, nós temos a identidade da complementação, onde não, não A é igual a A. Identidade da adição, onde A ou 0 é A, A ou 1 é 1, A ou A é A e A ou não A é 1. Identidade da multiplicação, A e 0 é 0, A e 1 é A, A e A é A, e A e não A é igual a 0. E as propriedades que aprendemos hoje. Comutativa A ou B é igual a A ou B ou A, A e B é igual a B e A. Propriedade associativa A ou B ou C é igual a A ou B ou C, que também é igual a A ou B ou C. E A, B e C equivale a A, B e C e também a A, B e C. E, por fim, a propriedade distributiva que A e B ou A e C é igual a A e B ou C. Então, de posse desses conhecimentos, vamos realizar a redução deste circuito. Nós temos aqui um circuito com uma porta AND entre A e B, uma porta NOTE na saída de C, ligando nesta porta AND que recebe a saída de uma outra porta AND com não A e C, uma porta AND aqui embaixo com não B e A. Todas elas entram em uma porta O de três entradas para termos o valor de S. A expressão equivalente a este circuito, a gente já aprendeu lá na outra aula, se você não lembra como faz isso, revisa a outra aula, da obtenção do circuito para expressão, de expressão para circuito, circuito para tabela verdade, circuito para expressão, expressão para tabela verdade, tabela verdade para expressão e todas essas possibilidades. A expressão equivalente a este circuito é igual a A e B ou não C e não A e C, ou A e não B. Então de posse da expressão, nós vamos começar a identificar algumas possibilidades de redução, selecionando aqui o não C e não A e C, nós vamos usar a propriedade associativa, vamos retirar os parênteses. Próximo passo, nós vamos selecionar o não A e C, e vamos, através da propriedade comutativa, vamos mudar de posição, ficando então A e B ou não C e C e não A, ou A e não B. Agora, identificando não C e C, através da identidade da multiplicação, nós sabemos que A e não A é igual a zero, então esse não C e C se torna zero. Através ainda da identidade da multiplicação, nós temos que A e zero é igual a zero, então nesse caso do zero e não A, a saída será zero. Próxima etapa, nós vamos agora, através da identidade da adição, vamos saber que A ou zero é igual a A, então neste caso onde o zero está operando com A e não B, fica somente o A e não B, a gente corta o zero. Sobrou então A e B ou A e não B. Com isso nós vamos, através da propriedade distributiva, temos A e B ou A e não B, percebam que a propriedade distributiva é A e B ou A e C, mas o C neste caso, ele é uma outra variável, esta variável de não B é diferente de B, então a gente considera esse não B como sendo o C, e temos a saída com A e B ou não B. A e B ou não B, ainda cabe redução, porque B ou não B, através da identidade da adição, A ou não A é igual a 1, então nós temos A e 1, e ainda pela identidade da multiplicação agora, A e 1 é igual a A. Então a saída de todo esse circuito é igual a A. Vamos testar isso no simulador. Nós temos aqui o circuito construído e temos uma ligação direta da porta, da entrada A direto para a saída. Vamos ver então se neste circuito, as variáveis B e C são irrelevantes. Testando o caso 000, a saída é 0. 001, a saída continua 0. 0, 1, 0, a saída continua 0. 0, 1, 1, continua valendo 0. 1, 0, 0, a saída é 1. 1, 0, 1, a saída continua sendo 1. 1, 1, 0, continua valendo 1 a saída. 1, 1, 1, a saída também é 1. Então a gente conseguiu reduzir todo esse circuito para uma ligação direta da porta, da entrada de A direto para a saída, porque B e C são irrelevantes neste caso. Então é isso, aprendemos mais alguns conceitos bons estudos e até a nossa próxima aula.